Estrela, estrela, estrela Estrela, estrela Estou dividindo, sem pai nem mãe E na porta da tua casa Estou dividindo, a tua mão E no pouquinho do braço E no pouquinho do braço Será que é tudo isso em vão? Será que nós conseguimos vencer? Estrela, não se espalda a sua mão Já pra curar essa sigla O mundo já pra curar essa sigla In your house, longe do mundo Não se espalda a sua mão 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 Pode avisar Pode avisar Invente uma coisa que me deixe em casa pra sonhar Não se espalda a sua mão No funcion-